Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Raizen vai inaugurar sua primeira planta de biogás. A fábrica é a primeira no mundo e em escala comercial a utilizar a tecnologia de conversão da torta de filtro e vinhaça como matérias-primas para a fabricação de biogás e geração de energia elétrica. Está previsto para hoje ocorrer a inauguração oficial da planta de biogás da Raizen. A planta teve sua pedra fundamental lançada em 23 de agosto de 2018 e se apresentou como o maior projeto de biogás do mundo e o primeiro do segmento canavieiro. Em abril deste ano, iniciou suas atividades em caráter experimental. A planta foi instalada numa área de 30 hectares localizada ao lado da indústria da subestação de energia e das redes de transmissão da unidade Bonfim, localizada em Guariba, a 50 quilômetros de Araraquara. A fábrica é fruto de uma Joy Venture formada entre a Raizen, que terá participação de 85%, e a Geo Energética, detentora dos outros 15%. A Geo é uma empresa brasileira que desenvolveu a tecnologia e desde 2012 mantém uma usina de biogás de menor escala no noroeste do Paraná. No lançamento da pedra fundamental da fábrica de biogás, o presidente da Raizen, Luiz Henrique Guimarães, ressaltou que essa planta de biogás, anexa à unidade Bonfim, seria a primeira de muitas outras que deverão ser instaladas pela companhia num futuro próximo. Vamos à próxima notícia. Pecuaristas retém fêmeas e rebanho bovino do Brasil cresce pela primeira vez em três anos. O rebanho de gado do Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, cresceu pela primeira vez em três anos, em 2019, para 214,7 milhões de cabeças, informou o IBGE nessa quinta-feira. O resultado representa um aumento de 0,4% em relação a 2018 e foi impulsionado pela retenção de fêmeas para a procriação e por um acréscimo de 5,1% no tamanho do rebanho do estado do Mato Grosso, de acordo com o IBGE. Em 2018 e em 2017, o rebanho havia diminuído. Mato Grosso, onde se concentram as maiores produções de grãos e pecuária no país, respondia por quase 15% do rebanho bovino do Brasil. Em 2019, verificamos uma queda na participação das fêmeas no abate, sugerindo uma transição do ciclo de baixa para a alta de pecuária, que é quando o produtor passa a reter fêmeas devido aos bons preços de mercado, disse Mariana Oliveira, supervisora da pesquisa do IBGE. Esses eram os destaques do agronegócio. Excelente final de semana a todos e até a próxima.